Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim com um vídeo que vocês estavam ansiosos Que vocês pediram muito Que eu tava muito ansiosa pra compartilhar com vocês Que é a parte 1 do enxoval do João Guilherme Olha, olha, ele quer participar Muito gostoso Nem encontrei presente, foi mostrando viagem Só um bichinho Eu dividi esse vídeo porque é muita coisa Não iria me aguentar falando Então eu vou começar mostrando roupinhas e sapatos Vou mostrar brinquedos, acho que num outro vídeo Tem também a parte de higiene E a parte de alimentação Eu vou colocar tudo que eu souber de preço na tela Então o que eu tenho aqui? Muitas notinhas Não vou falando porque eu vou ter que caçar cada item aqui E o que eu não tiver certeza o que é Eu vou pôr estimado Então pra começar, se inscrevam no canal Me seguem lá no Instagram, Camila Caram Agora eu tô postando várias coisas também de maternidade Que eu virei uma mãe Me seguem no Caram Beauty Põe tudo na tela aí galera, vamos lá me ajudar Porque aqui eu tô vendo que a gente tem quase 500 mil E lá vocês estão lá empacados Então vamos lá Eu separei aqui mais ou menos por idade pra mostrar pra vocês Esse sapote aqui ó É só fraldinha Então eu vou mostrar, tem muitas repetidas Vou mostrar uma ou outra tá Pra vocês verem Fraldinha e toalha Eu comprei essa toalha no mercado gente Sei lá, não tinha comprado toalhas lá Eu falei, peguei no mercado E comprei E se eu não me engano foi, sei lá 14 dólares Eu não paro de chutar, eu vou ver na nota E aí o editor coloca na tela Então ó, toalhinha Eu comprei esse kitzinho de fraldinha Da Adin Anais Na história né, da Adin Anais Que elas encaixam perfeitamente aqui Pra colocar o bebê pra rotar Pro bebê quando baba Enfim E elas ficam encaixadinhas aqui E não caem com facilidade Ó, tá vendo? Então acaba sendo mais prático Porque ela tem esse modelinho Que é mais anatômico Ih, como é que fala? Trente e verso? Esqueci Dupla face Dupla face E foi um kitzinho que vinha com três, tá? Então isso foi uma coisa que eu achei bem bacana de comprar Que eu fui pré-determinada Comprei também pela Amazon Essas fraldinhas menores de boca São kitzinhos assim Que vem várias fraldinhas de algodão Com preço super bom E comprei dessas aqui Que é dessa marca da Abelinha Burt's Bee Baby 100% de algodão orgânico Que elas também são fraldinhas E também é kit que vem com várias Então assim Claro que eu ia usar muito isso Daí eu comprei Então kitzinho de fraldinha de boca Fraldinhas pequenininhas assim, sabe? Essa aqui é mais atualhada Dessa marquinha da Abelinha Que por sinal eu comprei várias outras coisas delas E também é um kit que vem em várias Como isso são coisas que, ai, usa muito Eu comprei Daquela mesma linha da Adem Anais Que encaixa no ombro Eu comprei dessa outra marca Que é Green Sprouts Também era um kit que vinha três ou quatro Pra colocar assim no ombro, ó De algodão orgânico Então aproveitei pra comprar Aqui a gente tem muita fralda Eu vou mostrar coisas diferentes Que eu acho relevante Da Adem Anais também Esses que prende o bebê, sabe? Tipo um saquinho de dormir E que prende aqui o bracinho Falam que o bebê fica bem mais confortável Então eu achei legal pra comprar Tem esse que prende o bracinho também Porque aí isso vai por idade, né? Essas coisas que vão prendendo o bebê Ah, esse é do kit da Adem Anais também Que é desse mesmo aqui Que vinha junto Três conjuntinhos Isso aqui é muito legal Muito diferente Que é dessa marca Nested Dream Que é Zen Swarow Classic E esse é de 0 a 6 meses E aí tem uma diferença Porque ele tem um pezinho aqui Eu vi inclusive no vídeo da Luisa Corse Eu não conhecia Eu tava por fora de maternidade Você enfia o bebê também Aqui você prende ele É como se fosse um saquinho de dormir E aqui nesse passarinho Ele tem um pezinho Óbvio, não é muito pesado pro bebê, né? Mas faz um pezinho assim no bebê Falam que ele se sente mais seguro Então eu comprei E esse eu comprei online Porque eu achei que ia ser difícil de achar nos Estados Unidos No final foi super fácil Tinha em todos os lugares Mas eu já tinha comprado Comprei um pra experimentar Isso aqui foi uns 40 dólares, tá? Não é muito barato Mas assim, se fizer o bebê nanar quietinho A gente já colabora, já acha legal Isso aqui foi indicação de uma amiga nossa que tem baby também Que você fica com o bracinho do bebê todo presinho Que chama-se Sweat Up Original Da Love to Dream E aí tem os togs, que é de diferente Esse é 1.0 tog E o bebê, você fica todo fechadinho aqui Dá um pouco de dó de ver na imagem Mas falam que eles gostam Então eu comprei Aqui eu comprei várias fraldinhas de diferentes tipos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Essa também é da Adem Anais Eu sou a maior fã da marca Mas são fraldões maiores Porque esses fraldões a gente encontra sempre em kits lá E você pode usar no banho Você pode usar pra enrolar o neném pra dormir Pode usar como cobertorzinho Tem muitas utilidades Então falaram que era bom ter vários desse Então eu comprei E comprei também dessa outra marca Umas fraldinhas menores Que eu achei, acho que na Ross, se não me engano Que tem um tecido um pouquinho diferente Essa aqui ela é um pouquinho mais É... Isso aqui é fralda normal Fralda de neném mesmo Fraldinha, sabe? Que sempre existiu Essa aqui tem um tecido diferente Ela é mais macia Então tinha um kitzinho lá Eu achei bonitinho Porque era matemática do quartinho dele E aí eu comprei Então vinha tipo quatro Essa, essa E tem mais aqui dentro Mais fraldas Isso aqui não é como eu não mostrá-la repetida, né gente? Pra vocês Essa aqui é uma toalha Da Primo Passi Que eu ouvi muita gente falar sobre ela Porque é aquela toalha hands-free Então eu comprei ela por 20 dólares Lá nos Estados Unidos O que que é legal? Ela prende aqui, ó Prende na mames Assim, ó Então você consegue dar o banho E isso te protege pra não te molhar Isso já fica pendurado em você Você fica com a mão livre E aí você pega o bebê Enfia a cabecinha aqui E já põe ele assim Então, falaram que era muito boa Paguei 20 dólares Na hora eu falei Ah, achei caro pra uma toalha Nem vou levar mais Só que assim Eu não achei nenhuma toalha de qualidade Porque essa é daquelas que enxuga Tem muita toalha de nenê bonitinha Com capuzinha, blá 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 Que não enxuga nada Então essa é uma toalha relativamente grande E que enxuga Então eu me arrependi super De não ter comprado mais dessas Eu vou pedir até pra trazerem pra mim Então foi uma toalha que valeu muito a pena E eu recomendo de verdade pra vocês Agora abrindo e vendo outras Que eu comprei aqui no Brasil Isso aqui foi maravilhoso Então nessas lojas Tipo Ross, Marshalls, Burlington TJ Maxx Que eu falei pra vocês nos vídeos Eu comprei muita roupinha Muita roupinha legal Com preço bacana Então tinha vários kitzinhos Vocês vão ver aqui Isso aqui é tudo de um kitzinho Que eu comprei Tudo que eu saber exatamente o valor Tá na tela E o que eu tiver dúvida Porque vem na nota Muita coisa parecida Eu vou colocar uma janela Tipo entre 9 e 13 Sabe? Então isso é de um kitzinho Super fofinho De algodão orgânico Temos aqui Ai, por favor Isso aqui é da Gap Não, é da Ralph Lauren De 3 meses Uma bermudinha De Mauricinho Olha que coisa linda Fala sério Muito fofo, né? Agora a coisa é mais bebezão Isso aqui é da Gap Inclusive eu comprei Até online Umas coisas Quando eu tava lá Valeu super a pena Macacãozinho Bem gostoso Jack and Jenny Sério Olha isso aqui Por favor Vocês conseguem ver Que tem uns macaquinhos Uns tucanos Tá, tipo Combinando com a decoração dele E um chapeuzinho Não Eu não tô com Eu não tô com Essas coisas não Aí aqui Também foi um kitzinho Da Carters Que eu comprei Mas não comprei na Carters Comprei nessas lojas Que eu falei pra vocês Então vem a calça Com um bichinho na bunda Coisa mais fofa Vinha junto do kit O macacãozinho De manga longa O macacãozinho De manga longa também E Que é o mesmo bichinho da calça Combinando Isso era tudo num kit só Macacão De zíper Falaram que isso Era o que eu mais ia usar Pra trocar Trocou Facinho Esse é da marca Little Me Tamanho newborn Então ó Confortável Essa roupa do cachorrinho É daquela mesma marca Do Coelho do Urso E também vinha num kit Aí comprei esse kitzinho Também nessas lojas Que eu falei pra vocês Que era daquela mesma marca Do Coelho do Urso Eu achei muitas coisas deles Que tem algum Mudão orgânico Super gostoso Vem ó Com um gorrinho Combinando E a opção também De você usar O macacãozinho curtinho Com a calça E aí um espaço aqui De bunda de fralda Gente Ficou ele mais fofo Aí aqui Esse kitzinho É da Gap Baby Então ó Essa calça A malha da Gap É muito boa Vale muito a pena Vocês olharem a loja E o site Então o bodezinho Combinando de estrelinha E veio a opção Do bodezinho azul marinho Também que combina Com a calça Fofuxo Fofuxo Ainda na É Gap esse? Não Esse é da Little Me Também com pezinho De zíper Que são os que eu mais vou usar Tenho certeza Seguindo na Little Me Esse macacãozinho também Também de zíper Essa marca aliás Little Me Tinha muitas coisas de zíper Assim bacanas Com gorrinho Little Me Esse já é maiorzinho E tem gente O macaquinho Coisa mais fofa do mundo E as malhas super confortáveis Essa é outra calça Do conjunto da Gap Que é desse aqui Isso Essa calça Desse conjunto aqui Da Gap Baby Que também tem a opção Da calça Esse conjuntinho Jenny e Jack Ó Não sério Fala Fala se não é O meu filho mais engomadinho Olha aqui Olha aqui Esse conjuntinho Esses shortinhos mais curtinhos Assim De linho Tipo Aquela tarde no Café de La Música E no Guarujá Ah Essa menina tá demais Continuando Little Me também Com pezinho Achei muito gracinha Mais Little Me Com pezinho E zíper Fofuxo Aqui temos Gap Macacãozinho É Gap? É Gap De zíper também Bom Aí Ralph Lauren Várias camisetinhas Assim Mauricinho também Olha lá Sério Gente E essa linha Do urso Nunca tem promoção Na loja Tá Mas no site Vocês acham As promoções boas Bodyzinho também Da Ralph Lauren Mais Ralph Lauren Fala sério Esse menino Aí esse conjuntinho É da Carters Eu não comprei quase nada Na loja da Carters É tudo dessas lojas De departamento Que vem isso aqui E você coloca o macaquinho Em cima Fofo Vai Aí você quer esse conjunto Esse aqui Just a boy In love With his mama Gente Só um garoto Pra chamar pela mãe Fala sério Olha aqui E aí tem a calça Com benanga E a toquinha Esse aqui Eu falei Vou comprar Tem esse também Que roubou o coração Da mamãe Compramos vários Bodyzinhos Da Gap Baby Porque o tecido É incrível Então tem Azumarinho De manga comprida Preto Branquinho Esse kitzinho Do cachorrinho Ele é da Oneses Não conheço a marca Não sei Mas eu achei bonitinho Comprei É um cachorrinho E aí Vinha três peças Três bodyzinhos E esses kitzinhos Tipo Sete dólares Seis dólares Três bodyzinhos É uma coisa muito fofa Esse aqui é do tubarão Vai vinha Tipo um listradinho Meio tema Náutico Esse aqui Cinza com azumarinho E tinha um do tubarão Ou extra Do cachorro Ah esse é do cachorro Mas é outro Esse nunca vem sozinho Tá Esses bodyzinhos Nessas lojas de departamento Sempre vem várias coisas juntos É que a mãe aqui Já tá perdendo Ah falei Que era do tubarão Que é do kit azumarinho Os três bodyzinhos Vem juntos Mais gap Esse é de manga Comprida É Manda curta Isso é muito fofo Olha aqui É um tipo Casaquinho Só que leve Não é tecido de moletom Tem orelhinhas E tem a calça dele combinando Que está aqui Fofíssima Achei mais gap De outra cor verde É que a malha é muito boa mesmo Eu comprei de cada cor Olha Olha Esse body Que ele ganhou de presente Do tio Da Moschino Fala sério Esse lindo tá arrasando Dá até dó De vestir E sujar Lindo Lindo Maravilhoso Foi um presentão Tudo que eu tava mostrando Tinha um preço bom A Moschino É Moschino Então a Moschino É mais caro É bem carinho Então tudo que vocês estavam vendo Vocês foram vendo os preços Aí tinha um preço legal Isso aqui já eram Quase uns 200 dólares Isso aqui era meio caro Mas é maravilhoso Gap Baby De novo Bodyzinho Ai olha esse Da Ralph Lauren Que fofura E que tem Tem um chapeuzinho Imagina ele jogando golfe Que conheço Ah Coisa mais linda do mundo De mamãe Essa é uma calça também Azumarinho da Ralph Lauren A Ralph Lauren Apesar de ser uma marca Que a gente vê que aqui É mais caro Lá é muito barato Tá no site Tem um preço muito bom Então vocês viram Que assim Arrega sempre de coisa Na Ralph Lauren online E várias amigas minhas Que tem filho menino Falavam Cami Chamavam meu filho De garoto Ralph Lauren Porque tinha tanta coisa Com preço bom lá Eu comprei tudo Mais Ralph Lauren Calça também Ah essa calça azul marinha É de um conjunto Essa é solta Essa aqui É desse conjunto aqui Olha aqui Que engomadinho Fala sério Que bonitinho Aí comprei Essa calça Essa calça Pra ele Da Carters Muito arrumadinha também Fala Com uma camisa Imagina ele Tudo chique Adorei Adoro homem com calça Assim arrumadinha Também tem uma calça jeans Claro Pequenininha Da Carters Que eu acho que foi essa Que eu comprei na loja Da Carters mesmo Do Outlet E não era muito barato A Carters tem um preço Muito bom Nessas lojas De departamento Tipo Ross Marshalls Na loja deles mesmo Mesmo no Outlet Eu não achei muito barato Ó o bodyzinho Da Ralph Lauren Ah você tá de Ralph Lauren De ursinho Vem aqui mostrar Peraí Olha aí Por que ele tem tantas coisas De ursinho Vitor também tem Eu tava dormindo Gente olha a minha cara Você viu só Eu também tenho Minha mãe tava com esse look Hoje Tem que ter o look Eu também tenho A gente tá acabando essa parte Então ele tem outra bermudinha aqui Que era a Gap Dessa corzinha É uma mini bermuda Mais bodyzinho da Little Me Que é esses que a gente Que eu comentei com vocês Que eles são de zíper E bem confortáveis Isso aqui Isso aqui eu fiquei Amocei tudo isso aqui já Mas foi só de uma sacola Olha Não não Olha esse bodyzinho Da Ralph Lauren Esse não era barato Daquelas compras da internet Que eu falei Mas ele é muito fofo Olha aqui Olha a coisa mais fofa Que chupo né E combina com o cobertorzinho Que eu vou pôr no carrinho Ele vai babar tudo No cobertorzinho Vai babar tudo né Ai eu consigo a gente O cheirinho Mas tu com cara de acabada De sono Acabei de acordar Deve estar Mais bodyzinho da Ralph Lauren Esse aqui Acho que também é Little Me Também é Little Me Mais Gap Baby Isso aqui é Gap Baby também É E ele tem uma calça Combinando Provavelmente tem outro saco Nossa A gente comprou roupa Pra o que? Pra três crianças Não Esse aqui era de algum jogo Da Carters E esse também Ai a gente acabou Os tamanhos menores Ai agora vai ficar Uma roupinha mais De mocinho Calças da Gap Baby Marinho e preta Mais blusinha da Ralph Lauren Eu falei gente Ele comprou tudo da Ralph Lauren E é isso Ai agora tem Vou abrir os outros sacos E já volto Continuando Abri outro saco Esse aqui é bem quentinho É dessa marca Baby Gear Baby Gear Não conheço Mas olha que delícia Ele é de plush Todo gostosinho Quentinho E aqui dentro Ele é forrado com algodão Então assim Não é um tecido que incomoda Comprei nessa cor E comprei uma outra cor também Gap Baby De nuvem Gente Pijaminha De zíper Ah eu tava nessas lojas Foi tipo TJ Maxx Raw Sei lá A gente achou um bodyzinho Da Seven Muito legal É muito estilosinho E a Seven não marca carinha E tava tipo Super baratinho Ai Temos Bermudinha vermelha Da Ralph Lauren Esse conjunto Da Jenny Jack Segura aqui a calça Amor Esse é fofinho Muito fofinho Olha aqui Minha mãe que deu esse aqui Foi E tem a meia combinando Fala sério Que graça Ó Outro daquele de plush Que eu falei Que é bem quentinho O que a gente foi fazendo O que acontece Ele vai nascer em dezembro Então ele completa Um mês Eu acho né Ele completa Um mês em janeiro Dois em fevereiro Três em março Então ficou muito fácil Pra gente saber Quantos meses ele ia ter Com o mês do ano E pra gente também Ver a roupa Se tinha que ser de inverno E tal Então assim Seis meses Tá frio É julho Então essas roupinhas Ó Seis a nove Pra ele ficar quentinho Então a gente foi fazendo Dessa forma né Não foi comprando aleatório Tá Aí olha Isso daqui Da Jenny and Jack também A Jenny and Jack Vocês viram que eu deixei Dica pra vocês No vlog Pra vocês fazerem Price match No site Por que? Na loja tem um valor No site é muito mais barato A maioria das coisas Quase tudo Então você vai Seleciona na loja Do shopping mesmo Porque é mais organizado Tem mais coisa Sim No millennia No millennia Vai lá no caixa E pede Então esse bodezinho Que é desse conjuntinho Aqui Do cachorrinho Foi a avó que deu esse Que a avó deu Aham E cadê a parte de baixo Que tem o gorrinho E tem a calça também Ixi A mãe perdeu a calça Tem calça? Ou era pra colocar com jeans? Era pra colocar com jeans Não era? Não sei amor Não lembro Não lembro Se eu achar eu mostro pra vocês A calça Aqui Mais gap baby de zíper Mais gap baby de zíper Esse aqui o Vitor adorou Porque era um conjuntinho De três bodezinhos De óculos de sol A gente imaginou ele Com óculos de sol Porque sim Ele tem óculos de sol Então vinha esse bodezinho Esse por isso que ele quis O Vitor Ele vai ter minha cara E vinha esse também aqui Daddy's little dude Era um kitzinho Aqueles bodezinhos Que a gente já viram Em outros tamanhos da gap Tem vários Porque eles são muito práticos Muito bons E são bons de verdade São Aqui nós temos carters Ah inclusive Esse era do kit Que tá no outro Que tava no outro Esse aqui Ah esse aqui Combina com o quarto Esse aqui é mosquito baby Não é Ralph Lauren Ai tem urso Tô ficando tudo louco Tudo tem urso Esse aqui é Ralph Lauren Fofíssimo Aí temos Aqui Daquela marca Rabbit Bear Coelho urso Coelho urso É Que eu já falei pra eles Esse Que é igual na verdade Que a gente tem bege De outro tamanho Mas é na CD Max É com gorrinho É tudo nessa loja CD Max Marshalls Agora eu não sei exatamente Qual foi Por isso que eu falei pra vocês Aquelas notas tão ali Eu vou caçar o que é cada coisa E colocar pra vocês Calça da Gap Baby Que é igual a essa Também Gap Baby Aí temos isso aqui Que é super quentinho Porque aí a gente pensou Né Inverno É daquela marca Little Me Eu não sei agora Se foi nessas lojas de departamento Ou se foi na Bloomingdale's Essa aqui foi na Bloomingdale's Aí assim Tinha essa mesma marca Little Me Algumas coisinhas A gente até achou É dupla face E a gente achou também Na Bloomingdale's Só que com o valor Porque mais alto Na Bloomingdale's Mas abre todo aqui Ele é bem tipo Um cobertorzinho Bem quentinho E acho que é dupla face Aí na Jenny e Jack A mamãe fez um conjuntinho Aqui Que bonitinho De praia De praia Então é uma bermudinha de praia Combinado aqui Surf club Mais um kitzinho de praia Da Jenny e Jack Essa aqui Segura amor Com os doguinhos Com a camisetinha Hot water Esse aqui era um kitzinho Também da Carters Que a gente não comprou Na Carters Que é dessas lojas Que vinha esse aqui Esse bodyzinho A calça com o bichinho Atrás Que tem várias Da Carters Que tem bichinho atrás Eu acho muito fofo Então ó Você consegue combinar Assim Ou assim Olha que fofinho Esse aí Muito fofinho Temos aqui Polinho da Ralph Lauren Bodyzinho da Ralph Lauren Mais um bodyzinho Da Ralph Lauren É tipo uma polinha Sim Body polo Aqui a gente tem uma camisa Da Gap Baby Estilosa E aqui a gente tem Um shortinho Da Jackie E o Diablo também E esse aqui É de um conjuntinho Que tá no próximo O saco É Tá aqui Então peraí Que eu vou fechar esse saco Abrir o próximo E já volto Continuando com as roupinhas Gap Baby A gente comprou Para todas as idades Que vem o kit Que vem o kitzinho também Que é Uma calça Um macacãozinho De manga curta Outra calça E outro macacãozinho Porque você pode usar Pode inverter os conjuntos Todo de urso Urso com listra Liso com urso Enfim Tem mais aqui Mais fofa Do mundo Esse eu sei quanto foi Porque foi caro 180 dólares Isso Foi 180 dólares Essa camiseta Mas eu vou me justificar É pro aniversário dele de um ano Ele tem que estar belo Maravilhoso E isso É um gostinho Para ele usar Com essa calça Eu adoro ver crianças Assim Olha aqui Que coisa linda Eu gasto Então isso foi 180 E isso foi 190 dólares Foi barato? Não Foi caro Pra caramba Nada Eu tô imaginando ele Vamos falar que eu sou full Vai Pode falar Com essa roupinha Com o perfume da Bulgari Baby Correndo na mamãe Cheiroso Gotoso E os boletos vindo Ah que delícia Tem isso aqui Enfim Eu tenho uma pergunta Se não servir Quando ele tiver um ano O que você vai fazer? Eu comprei Vamos até colocar No vídeo Eu comprei por 18 meses Porque se ele for bem grande Vai caber nele Entendeu? Não podia ficar pequena Grandinha A gente tá um jeito Que foi caro Entendi Ai pô Nem foi pra fazer foto Vai ficar apertado Não vai por Não Tá Aí aqui Ralph Lauren Seguimos na Ralph Lauren Aí ele ganhou O presente da avó Gente Uma sunga Da Moschino Com um chapéuzinho Isso foi caro Você lembra? Acho que foi 80 dólares Um chapéu E 80 dólares É tipo uns 200 dólares Esse conjuntinho Isso é caro Foi presente A sunguinha Com um bonezinho Fala sério Moschino a gente não comprou nada Foi só presente Presente dos tios Presente dos avós Aí a mãe surtou na Vila Brecan É Não Eu preciso contar a história A gente foi na Vila Brecan Eu falei Quero comprar um conjuntinho pra ele Porque eu acho a coisa mais fofa Só que ele é muito barato Né Uma criança Um bebê E tal Eu falei A gente foi lá E comprou o que? Uma camiseta e uma bermudinha E fomos embora Aí A gente foi mostrar pra mãe Do Victor Que feliz Ai que bonitinho Que a gente comprou Só compraram um Só um? Ela falou É Não é só um Tá bom Vamos lá Aí ela voltou lá Mas tá Vamos lá Moschino O Baby Não Polo Ralph Lauren Esses ursos tão me deixando louca Aí ele tem esse conjuntinho Da Moschino Também pro presente dos tios Os tios só arrasaram Essa calça Que fofura Esse foi caro também Com É As coisas da Moschino É 170 até 200 dólares 210 Ó Que conjuntinho lindinho E A vó também Deu outro conjuntinho Da Moschino Eu falei Só eles devem Não chocou por lá Que olha aqui Não sério Olha aqui Que coisa linda Você levantou óculos Nossa Tô com cara de sono Gente No filme No filme No vídeo No filme Que vai estrear nos cinemas Netflix Em janeiro Olha aqui Levanta o óculos Cadê a bermudina Aqui ó Ó aqui Ó aqui que bonitinho Coisa mais fofa Da mamãe Sinta o cheiro dele Cheiroso sabe Ah entendi Aí vamos lá Que aí foi O negócio Da Vila Brecan Ah não Mostra isso aqui primeiro Jenny Jack Tá Jenny Jack Jenny Jack não é muito barato Também não Mas Não é Mas É Hum Os preços Normal é tipo uns 50 60 dólares É Não é barato Mas tu faz o O match price Não Price match Não tem Price match Minha mãe Entrou lá E falou Esse Esse Pronto É Não Eu fiz price match Em tudo Antes de comprar Tava bem mais barato Tava tipo 14 dólares Eu lembro Porque eu lembro Que na loja Era bem mais caro Mas tava 14 dólares A bermudinha No site Olha aqui Olha aqui Que bonitinho Beach Club California Gente Assim dá pra ele No Capelo No Zicto Na balada A gente foi na Vila Branca e comprou só essa E aí depois a mãe do Victor voltou Ela é muito barata Porque ela achou É caro Pouco Então a gente comprou essa aqui Originalmente Com a camiseta A gente comprou assim Pra ele poder ir pra praia No verão Então essa é pra um ano Meu pai tem igual Aqui tá escrito dois anos Mas é pra um ano Ela falou A moça da loja Sei lá Acreditei Se ela me enganou Ai quis vender Aí ela comprou Uma dessa pro Victor igual E pro bebê Ah mas isso foi muito fofo Essa aqui é fofinha E olha Combina aqui Na camisetinha da Vila Branca também Fofíssimo Bem praiano E eu acho que essa camisetinha Muda a cor Viu da Torta Liga Bem praiano isso aqui Esse aqui ó Marinho com uns leves brilhos Porque ele é fashion Ah mas eu não sei Assim? Ah não é? Tem esse aqui que é de praia É eu acho que é assim Não sei se é assim o conjunto Na hora a gente vê Também da Vila Branca E essa aqui Porque depois a mãe da Vitor Achou que precisava também Ela só pegou e jogou no caixa De uma dessas que são Com proteção UV Ela achou que precisava Aí E pegamos Olha essa aqui Esse aqui foi minha mãe também Foi essa minha mãe também Mas essa aqui era o quê? Uns 10 dólares né? Essa aqui era baratinho Então ó Camisetinha da Leves Esse de praia É da Gap Com a Disney Você tá botando praia aí ó Nossa tem mais Vila Branca Ai Vila Branca Essa aqui que eu queria combinar Sabia que tinha uma coisa errada? Que eu achei que ficaria muito estiloso assim ó Porque aqui tem azul marinho Não sei se dá pra ver no vídeo e tal E é uma bordadinha E o pai do Vitor tem essa bermuda Então ficou bobo né? Isso é uma sunga de crocodilo Que a mãe comprou também É lá na Marro Baby É Essa sunga de crocodilo Ela vem com óculos verdes combinando Isso aqui não Não Isso aqui é girafa Aqui é crocodilo Eu vou vestir a pessoa assim A pessoa Eu vou vestir a pessoa assim Você não vai vestir né? Uma pessoa Aí vamos lá Ah não Isso aqui é fofinho É de praia também Mostra Esse aqui é desse kit aqui ó De praia Aqui temos mais Ralph Lauren Quando vocês forem comprar no site Você vai ver que algumas das cores tem promoção Outras não Isso é da Disney Baby Eu não sei Quem comprou isso? Minha mãe junto com isso aqui ó The one and only Lembra que ela tava naquela loja E saiu surtando Pegando as coisas E esse aqui é de Halloween A gente comprou então Calculando que Halloween é no mês 10 A gente comprou pra 9 a 12 meses Que é pra ele usar no Halloween do ano que vem Fofinho né? Temos mais Gap Esse aqui é uma camiseta da Gap da Disney Achei fofa também Ah esse da Carter Vai ser com essa camisa xadrez que tá ali ó Esse é um conjuntinho da Carter Que a gente comprou nessas lojas Tipo Ross Não gostei muito disso aqui não É eu achei bonitinho Não gostei Mas era barato Foi na Ross O surto das calças né? Foi isso né? Ah é Aí vocês vão ver O surto das calças Vai ter isso no vídeo depois Vocês vão ver Que eu tenho umas 10 calças da Cat & Jacks Que é a marca do Target Do mercado Target É bem boa Que é uma marca muito boa E não é Quando a gente fala que é uma marca do mercado Eu achei que era uma coisa muito baratinha Não é É uma coisa muito baratinha Essas calças estavam na promoção Com preço muito bom Mas tinha várias roupas com preço Até tipo Foi o dia que você saiu o surto Pegando um monte de calça Com meus pais no mercado Foi Foi porque Essa calça é muito confortável Ela é de elástico Ela tem regulagem aqui Da Cat & Jack E tinha preta Vermelha Verde Tem marinho também Ah ela jogou pra mim Paga aí Mentira Eu não fiz isso Eu falei Segura aí Vitor Nossa Não foi mentiroso E peguei uma calça jeans Também Da Cat & Jack Tá Essas calças foram 10 dólares Cada uma A jeans acho que também Essa aqui é bem fofinha Essa aqui é Meu maluco Foi uma mocassinzinha Com mocassinzinha Da Ralph Lauren Olha só esse garoto Olha o cochismo Não combinou Não Não vou vestir a pessoa Então A pessoa não é uma criança Olha aqui Olha aqui Olha aqui Fala sério Da Ralph Lauren Pode ser o Capitão América É É assim Eu não compro coisas de personagem Ele vai vestir isso aqui O Vitor queria muito Óbvio né Não Aí a gente pegou Umas coisas mais discretas Assim Tem também umas coisinhas Mais Disney Aqui Aliás Cadê os shortinhos desse aqui? Não tô aqui não Ah não Essa não tá em shortinhos Ah Olha que lindo Que assim Isso Moletãozinho da Ralph Lauren Ralph Lauren Gente Tudo online Tá Com preço muito melhor Esse é um kitzinho Também da Carter Desse Que tem bichinho no bumbum É O Ralph Lauren Que de Outlete é ruim Que vem com esse Não tem nada É É É Tava ruim né Não sei se é assim Sempre E pra finalizar Temos essa polinha De macacão E esse aqui Ah isso aqui Isso aqui Tem um Esse chapéuzinho de praia Com maquinhos Tá bom Tá agora Falta só mais um saco de roupa E aí Continue assistindo Deixa seu like Que me ajuda muito Eu vi uma menina falando Que quando você Olha eu Youtuber Há anos Quando a pessoa Deixa mais likes O Youtube entrega mais Do conteúdo Amor eu sabia disso Eu não Então gente Deixa like Por favor Eu falava porque eu achava Que era um clichê As pessoas falavam Ai deixa like Compartilhe Dê like Comente Então ó Esse conjuntinho Mostra aí A gente comprou Também nessa loja Tipo o Ross Não é muito boa É A qualidade não é muito boa Não Mas achei fofinho E o Victor queria Uns negócios Disney Daí a gente comprou Um conjunto de moletom Ó Bem fofinho De 8 meses A Camila só vai Postar de urso Aqui ó Mais ursinho Da Ralph Lauren Mais Ralph Lauren Mais calça Da Cat & Jack Que eu falei pra vocês Que eu comprei Vários De vários tamanhos Isso foi na Macy's A gente comprou uma calça Tava na promoção Mas não era super barata Mas era uma promoção 50 dólares eu acho Foi uns 50 dólares Do conjunto Da Leves Da Leves Da calça jeans Da jaquetinha Eu achei muito fofo Eu queria a calça dessa cor Porque combinava com o moletomzinho dele Do Alce Lindo Uma camiseta da Cat & Jack A gente pagou 5 dólares Parece uma abóbora Era a cor da promoção Mas eu comprei Tava tipo 7 dólares Mas é que ele é uma criança Fica bonitinho Mais um pouquinho de roupa Colores pra vocês Cat & Jack Calça da Cat & Jack Ai meu senhor Mais Cat & Jack Calça que eu comprei Vários Gente era 9 dólares Uma qualidade muito boa De verdade De verdade mesmo Foram muitas compras De roupinha Tá Mas tem roupa aqui Até dois anos Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se esse vídeo É parte 1 ou parte 2 Eu já tô perdido Ou a parte 3 talvez Mas se for a parte 1 Tem parte 2 Agora tem brinquedo Tem item de higiene Item de alimentação Tem sapato Enfim Eu não sei que parte que vocês estão Mas ou você vai ver o vídeo anterior Ou o próximo E é isso aí Tá bom? Deixa o like Compartilha E se inscreve no canal Isso aí Beijo